Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um episódio de Minecraft. E como vocês podem ver, o menu mudou, tudo mudou no Minecraft, porque o Minecraft entrou na nova atualização, no novo update 1.5, isso mesmo, galera. Então, vamos lá, eu vou entrar aqui no mundo da aventura. E estamos aqui no nosso grande mundo, que é o mundo da nossa super-aventura. Bom, pessoal, uns dias atrás, antes de gravar, eu fui na nossa caverna e comecei a explorar para achar algo bem legal. E olha o que eu achei. Diamants! Eu achei diamante, galera. Criei aqui uma picareta de diamante. E finalmente, nós podemos pegar obsidian para ir para o Nether. Então, finalmente, eu peguei aqui diamante. Eu achei o diamante na cagada. Me desculpem por não gravar, mas eu tive que pegar. Eu peguei o diamante e falei, cara, que se dane. Eu vou mostrar em outro vídeo a minha conquista aqui, entendeu? Então, está aqui a minha conquista. Eu consegui pegar, acho que uns 10 diamantes. Criei aqui essa picareta e ainda sobrou um pouco de diamante para a gente criar uma espada e coisa do estilo. Então, está aí a minha conquista. Eu desbloqueei essa conquista. Diamante conquistado. Então, vamos lá, galera. Vamos descer aqui a minha super, hiper, ultra caverna. Um creeper explodiu aqui, como vocês podem ver. Deixa eu descer aqui a minha super, hiper, ultra, mega caverna. E por que a gente está vindo aqui nessa caverna? Para pegar um pouco de obsidian para a gente ir para o Nether. Entendeu? Então, vamos lá, galera. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Não, aqui não tem nada. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Não, aqui não tem nada também. Então, é por aqui. É por aqui. Pulou, pulou. 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 Tá. Onde que é para ir, cara? É por aqui? Ai. Calma aí. Que isso, velho? Que isso, mano? Calma aí. Eu tenho aqui um pouco de madeira, né? Um pouco de palito para a gente construir aqui algumas tochas, né? Olha, galera. Encontramos aqui uma nova parte da nossa caverna, cara. Olha isso. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Olha que da hora, cara. Musiquinha epic aqui do Minecraft. Cara, eu esqueci de craftar uns itens, velho. Olha o Creeper! Creeper! Velho! Creeper! Pronto. Pronto. Cara, eu esqueci de craftar uns itens, velho. Mano, se liga na minha burrice, cara. Esqueci de craftar. É... Espada, velho. Cagada monstra, né? Esqueleto me viu. Eu tô ferradão. Só tenho machado de ferro. Eu tô ferrado. Os zumbis estão ali. Eu vou sair daqui. O bagulho tá tenso. Vamos pegar aqui esse ferro. E vamos tentar fazer aqui uma super, ultra, mega construção. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso. Crafting table. The craft on the table. Table, table. Tá, eu vou parar. Aí a gente faz o seguinte. Constrói aqui uma fornalha super marota. Põe aqui. E faz o seguinte, ó. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha como eu sou inteligente, hein? Fala sério, mano. Mano, eu sou muito inteligente, cara. O meu nível de inteligência é de mais de 8 mil. Ok, galera. Encontramos aqui mais uma parte da caverna. Olha aqui o buracão. Depois eu entro ali. Mas agora eu tenho outra missão pra fazer. Que é construir aqui uma espada marota, né? Então, conseguimos aqui construir uma espada, né? Agora eu tô preparado, velho. Agora o bicho vai pegar, mano. Vamos lá. Pode ir ver aí, seus bichos escrutos. Não tem ninguém aqui, não? Bom, galera. Foi mais ou menos por aqui que eu encontrei o diamante. Se eu não me engano, foi exatamente aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Sério. Foi por aqui, galera. Se eu não me engano. Entendeu? Ó, as tochas estão por aqui. As tochas estão vindo por aqui. Aqui, ó. Quer ver que é aqui? Aqui. Cara. Deve ter sido por aqui, velho. Porque... É imensa a caverna, cara. Essa caverna é do tamanho do mundo. Calma aí. Morra. Eu também tenho flecha, hein? Não errei. Não. Agora vai. Agora pode vir. Agora você vem, velho. Boa. Olha aqui, galera. Se liga no tamanho. Tem um zumbi aqui, velho. E aí, zumbi. Beleza? Morra. Morra. Ok. Cara, olha o tanto de coisa aqui, cara. Mano, tem muita coisa aqui pra explorar, pra não explorar. Olha isso, velho. Tipo. Cara, tem muita coisa aqui. Olha. Tipo, tem coisa pra caraca, velho. Só não tô achando obsidia, né? O que eu mais precisava achar, eu não tô achando. Putz, eu preciso comer aqui. Vou comer aqui esse... Esse negócio aqui, que é carne de zumbi, né? Belezinha. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto. Matei o cara. Vamos comer aqui mais um pouco. Beleza. Eu acho que tá muito alto, velho. Tá muito alto. Pronto. Ha, ha. Ai, ah. Ok. Deixa eu pegar aqui esse ferro, né? Ferro é muito bom, ferro é muito da hora. Ferro é demais. Velho, tô dando... Volta! Tô dando uns... uns bagulho doido aqui. Calma aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Boa! Boa, boa, boa. Vamos lá. Pronto. Fiz 41 tochas aí. 41 tochas. A única coisa que eu quero saber é aonde tá obsidian. Velho, onde tá, velho? Opa, ouro. Que legal, cara. Beleza. Achamos ouro aqui. Deixa eu pegar aqui os negócios. Beleza. Bom, vamos vir pra cá. Vim pra cá, né? Vim pra cá também. Não sei pra onde que eu tô indo. Tô indo pra um lugar estranho. Vamos andando por aqui. Cara, essa caverna tá muito confusa. Pelo menos nós encontramos alguma coisa ultra mega da hora, né? Que é... Opa! Zombies! 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 Vamos matar aqui esses zumbis no apocalipse, zumbi! Caraca! Tô morrendo! E agora... E agora o negócio tá treta! Vamos comer aqui! Não! Não, 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 não. Vamos matar aqui esses zumbis. Beleza. Cadê as tochas? Vamos pôr tochas aqui, cara. Tocha tudo. Coloca tocha em tudo aqui, cara. Caraca, velho! Olha o tamanho do negócio, velho! Olha o tamanho dessa caverna, cara. Tchau! Opa! Eu falei errado, mas enfim, calma aí, deixa eu matar esse zumbi. Sai a creeper! Ah, não, 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 não! 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 Ai, ai, ai! Ai! Tá! Diamonds! Agora eu falei certo, cara! Diamante, cara! Diamante, velho! Não pode cair na lava? Será que vai cair? Não sei, não, não, não. Não vai cair na lava? Deixa eu ver aqui. Não, não vai cair na lava esse bloco aqui. Deixa eu ver. Esse também não, esse também não. E esse também não. Diamante! Luz in the sky with diamonds. Tá, vou parar. Direitos autorais! Pra quem não conhece essa música, essa música é dos Beatles. Tá? Luz in the sky with diamonds. Bom, eu vou fazer aqui um bagulho doido. Calma aí. É engraçado, né, cara? Eu canto funk nos meus vídeos. Só que eu gosto de rock, tá ligado? Tem tudo a ver. É uma coisa... Não, idiota! American idiot... Ah, essa é a música do Green Data. Eu vou pegar muito direito autoral nesse vídeo, cara. Tá. Agora eu tenho uma picareta de diamante. E agora eu vou quebrar os obsidian. Os obsidian é muito... Velho! Como aí? Vamos lá. Taca água! Nessas bosta, nessas bosta. Fecha isso aqui! Velho! Sou muito burro! Pronto. Pronto, agora sim, velho. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Vamos lá. Vamos quebrar aqui esses... Blocos de obsidian. Peguei! Peguei um, peguei um, cara. Peguei um! Eu peguei! Peguei um! O barato é doido! O barato é louco! Tá, não era isso que eu queria fazer. Olha, cara! Pronto! Ma... 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 Rui! Pronto! Calma aí, galera. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Pronto, galera. Esse bloco aqui, ó. Eu vou pegar. Vamos lá! Vai, vai! Quebra! Aê! Boa! Esse bloco aqui, ó. Deixa eu ver se... Se vai dar pra quebrar. Olha aqui, véi. Não tem como eu pôr aqui, não? Hein? Deixa eu ver. Não, não tem. É engraçado, né, cara? Que merda isso, véi. Opa! Olha que legal. Aqui tem, ó, obsidian. Então, vamos pegar aqui... Exatamente... Caraca, véi. Calma aí. É muito complicado pegar obsidian, véi. É uma das coisas mais complicadas que eu acho, assim, pra fazer no Minecraft, véi. É muito chato. Pegar obsidian é uma merda. Deixa eu fazer aqui um negócio legal, né? Um negócio bem bacana. E eu vou quebrar aqui esse obsidian agora. Então, vamos lá. Beleza. Mais um obsidian pegado, né? Calma aí. Deixa eu quebrar aqui esse bloco. Olha, tem lava aqui. Tem lava aqui também. Pronto. Então, esse bloco aqui, ó. Eu também posso pegar. É muito complicado pegar obsidian. Beleza. Vamos lá. Agora, esse obsidian aqui. Vamos, vamos. Boa. Esse obsidian aqui. Vamos lá. Vai. Beleza. Quantos obsidians? Sete obsidians. Eu não sei quantos obsidians dão pra fazer aí um super negócio legal. Pronto, ó. Deixa eu tampar aqui de novo. Beleza. Deixa eu colocar aqui uma... Uma tocha, né? Porque o bagulho é doido. Olha aqui, ó. Aqui também dá pra pegar já o obsidian. Espero que não caia lava na minha cabeça, né? O que é bem provável. Não, 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 não. Não caiu, não. Esse bloco aqui também eu vou pegar. Desculpem aí, galera. Pela minha intolerância, né? Não! Não! Tá, calma aí. Operação lava. Pronto. Lava, 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 lava. Pronto. Põe aqui, né? Beleza. Nossa, agora sim, velho. Agora o negócio vai ficar legal, velho. Se liga aqui, ó. Esse obsidian, eu também posso pegar. Eu acho, espero. Vamos lá. Pronto. Dá pra pegar esse aqui. Aí a gente faz o seguinte, ó. Tampa. Tampa, 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 tampa. Quebra esse aqui. Quebra. Boa, galera. Então, esse daqui, ó. Também dá pra pegar. A gente sempre tem que fazer isso. Tem que ver o que que dá pra pegar, o que que não dá. Entendeu? Esse é o grande problema disso tudo, né? Vamos tampar aqui. Sai lava. Beleza, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos sair daqui. Caraca, como eu vou sair daqui? Assim. Boa. E vamos chegar aqui, ó. Caraca, velho. Que susto, mano. Pensei que eu ia cair na lava, velho. Nossa, cara. Que susto. Cara, o problema, mano. É que tem lava em todo quanto é lugar, cara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Mas muito cuidado, tá ligado? Muito mesmo, velho. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui se tem lava. É, sabia que ia ter, né? Essa merda aqui de obsidian. Olha, tem lava até aqui, cara. Como assim, velho? Calma aí. Pronto, agora sim, velho. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Pode vir. Pode... Cai na lava, velho. Cai na lava que é melhor pra você, velho. Vé, do céu. Mãe do céu. Calma aí, cara. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Não! Creeper! Pronto. Caraca, velho. Deixa eu tampar essa merda aqui, cara. Pronto. Qualquer coisa... Eu choro, né? Porque se eu morrer, vai cair tudo na lava. Mas tudo mesmo, cara. E eu demorei muito tempo pra achar isso tudo, né? Então, você já viu o estrago que vai acontecer. Boa, pessoal. Boa, 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 cara. Muito boa. Muito, muito, muito bacana, cara. Muito, muito genial. Olha aqui, galera. Olha aqui, galera. Esse bloco aqui eu também posso pegar, né? E a gente vai ter que fazer assim pro resto da nossa vida, né? Vai ter que ir colocando, tirando, colocando, tirando, colocando, tirando, colocando, tirando. Só aqui, eu tenho um balde aqui, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu tentar pegar essa água aqui, cara. Vamos lá. Beleza. Peguei a água, né? Então, eu venho aqui, caio aqui. Caraca, velho! Cara, gente. Desculpa aí, velho. Mas é um... Sabe? Sabe quando seus pais falam alguma coisa e você fica bravo? E eles falam o mal necessário? Então, eu tô pressentindo que é essa mensagem que os Creepers querem dar pra mim, tá ligado? Eles querem falar, cara, isso é um mal necessário, velho. Tem um Enderman aqui agora, velho. Vou falar de novo. Tem um Enderman aqui agora, velho. Boa, agora sim, velho. Agora eu posso trabalhar com... Tranquilidade, né? Mas tem aqui em cima também. Puta, velho. Esse negócio é doido! Tá, vou tacar a água aqui. Nossa, velho. Pronto. Agora sim, cara. Deixa eu pegar a água de novo. Boa. E esse bloco aqui eu posso pegar. Depois eu quero ver a quantidade de blocos que eu tenho, tá ligado? Esse bloco eu também posso pegar. Vamos lá. Vamos pegar... Esse bloco... Esse... Opa. Esse bloco também eu acho que eu posso pegar, cara. Então vamos lá. Vamos pegar aqui esse bloco. É. É isso aí. Vou tacar a água aqui. Olha que merda que eu fiz. Tá. Quantos blocos eu tenho? 16, cara. Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que eu vou pegar mais um bloco. Tipo, só pra... Só pra ver se vai dar certo, tá ligado? Porque... Não, não era isso que eu queria fazer. Era isso aqui. Boa. Então eu vou pegar aqui esse bloco. E eu já vou... Sair daqui que nem um macaquinho. Eu espero conseguir sair daqui, né? Porque... O negócio tá complicado, né? Beleza. Pegamos o bloco... Os blocos que eu queria, né? A quantidade de blocos que eu queria. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Então, eu vou fazer assim, ó. Quebrar, 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 quebrar. Aí achei um local, né? Cara. Se cair um Creeper aqui, velho, eu tô ferrado. Espero que não caia. É isso que todo mundo quer... Que... Que aconteça, né? Que um Creeper caia exatamente aqui, mano. Mas, meu Deus, né? Desculpe, mas... Também não é assim. Eu sou amigo. Sou da pasta do amor. Tá, e agora? Eu continuo quebrando, né? Então eu vou fazer aqui a mesma coisa. Só que eu vou usar pedra agora. Porque eu não tenho mais... É... Terra, né? Então... Põe o negócio aqui. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Achei mais alguma coisa. Então... Faz isso aqui. Cara, se cair lava, imagina, velho. Se cair lava na minha cabeça, mano. Nossa, aí eu fico doidão. Caraca, velho. Você viu, mano? Tem uma aranha ali, velho. Calma aí, deixa eu recuperar a vida, velho. Olha os meus blocos. Não! Cara, olha o tanto de aranha que tem aqui nessa merda, velho. Cara, olha o que que eu tô fazendo, cara. Eu tô batalhando com os monstros. Num buraquinho, velho. Tipo, olha a merda, velho, que eu tô fazendo. Caraca. É agora que eu morro, velho. Cara, Creeper! Beleza. Cara. Tô indo muito mal, velho. Ah, velho. O que que é isso, cara? Onde eu tô, velho? Tô muito mal, cara. Eu nem sei onde eu tô, velho. Tô, tipo, numa caverna aqui, super zoada, mano. Ô, merda. Saia, Creeper. Pronto. Pronto. Pronto, cara. Pronto. Eu acho que agora eu consigo sair, velho. Vamos cavando agora pra cima. A minha ideia era sair na superfície já, tá ligado? Tipo, pra não perder muito tempo e tentar achar o caminho certo. Só que eu não tô conseguindo, né? Tá bem complicado de alguém deixar isso acontecer. Tá, então vamos continuar subindo aqui, né? Desculpem aí se vocês não estiverem vendo muita coisa. Calma aí. Vou deixar aqui nos 70. Não dá pra ver do mesmo jeito, cara. Mas... Acho que vocês estão sendo guiados pela minha voz de locutor super maroto. Entendeu? É isso que vocês têm que pensar aqui, né? Vocês têm que pensar que eu também tô numa situação não muito agradável. Essa situação pode agradar a alguns. Mas, cara, velho. Pior situação de todas. Eu acho que eu já cheguei na superfície terrestre aqui. Deixa eu ver. É, cheguei, cara. Velho, onde eu tô? Cara, eu tô no mar, velho. Tô no mar. Mas, cheguei. Toma, seus monstrinhos, seus idiotas. Olha, tem um Creeper. Caraca, velho. Eu sou muito inteligente, velho. Cara, esse episódio vai ficar pra... Pra história. Tá ligado? Esse episódio vai ficar pra história. Eu tô aqui com a bússola. Ainda bem, né? Vou matar aqui esse zumbi pra pegar um pouco de comida. Né, então... Cadê aqui? Boa. Comendo aqui o negócio do zumbi. Matando os Creeper. Morra, Creeper! Última! Pronto, matei. Pronto, vamos lá. Agora o negócio vai ficar doidão, ó. Zumbi. Ativei a inteligência artificial do zumbi, né? Vamos matar aqui esse zumbi. Esse Creeper também. Zumbi. Zumbi. Creeper. Zumbi. Explodiu. Beleza. Zumbi. Zumbi. Morra. Beleza. Pega a maçã. Beleza. Olha aqui a minha caverna. E agora... Essa é a história do Guilherme Ferrari, né? Essa vai ser a super... Caraca, velho. Dois Creeper! Dois Creepers! O bagulho tá doido. E o mais interessante, galera... É que a gente conseguiu sobreviver. Eu sou exatamente um... Um... Um noob. Quando se fala de Minecraft, né? Todas as minhas aventuras é só morte. Só morte. Mas... Dessa vez não, cara. Dessa vez é vitória. Bem! Galera! Bem! Galera! Boa! Boa! Nossa, cara! Que emoção no coração! Que... Que vontade de viver! Bom, pessoal. É... Esse foi o vídeo. Nós pegamos aqui bastante diamante. Pegamos muito diamante, cara. Olha quanto diamante que a gente já pegou, mano. Muito diamante. E agora a gente já pode fazer aqui um portal pro... Pro Nether. A gente já pode fazer muita coisa, cara. Então... Olha aqui, cara. Quanta carne de... De zumbi aqui pra eu comer, já. Vou aproveitar aqui essa... Essa chance. Então é isso aí, galera. É... Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, Clique em gostei. Favorita o vídeo. Tá? E... Se inscreva no canal. Pra ajudar na divulgação. Ok? Caraca! Vou morrer aqui na porta da minha casa. Rá! Brincadeirinha. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal. Clique em gostei. Favorita o vídeo. Entendeu? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau, galera. Fui! Tchau, tchau.